Diz que a gente não era muito, mas ela estava na hora que ela pegou no papéis. Algo problema com o filho do pai todo. O filho não vai pagar nenhum, mas ela vai pagar o filho. Eu sei, das ondas. Epá, mas a mamãe é o outro. Já te disse. Até agora eu sou pai de todos, homem. Eu quero entender, mas eu já te disse e tu tens de pôr o mapa o filho. Ah, não estou. Não vou pôr a maturidade da frente da costa, que o menino vai até para o mestre da esquerda. Fala lá, já vem daqui, que a mamãe continua.